Olá, eu sou a Mônica Romero e o vídeo de hoje tem um gostinho de comemoração muito especial. Chegamos a 10 mil inscritos no canal no dia 7 de maio e eu tô super feliz. E uma das formas que eu tenho pra agradecer é contando um pouquinho pra você sobre a minha trajetória e a história da monarca dos pais. São cinco curiosidades que eu destaquei e eu tenho certeza que você vai gostar de saber. Então fica aqui comigo que eu vou te contar agora. Dá pra ver que eu tô super, super feliz, radiante, comemorando sair de férias no dia que eu retorno das minhas férias, dia 7. Eu dou uma olhadinha ali no YouTube, mais de 10 mil inscritos. Eu tô super, super feliz, é um número muito bacana saber que tem mais de 10 mil mães me ouvindo, querendo saber do que eu tenho pra contar, é muito gratificante. É um reconhecimento do meu trabalho e assim, devo tudo a você. Obrigada, com todo o meu coração, tô muito feliz. Sei que ainda tá no comecinho, temos muita coisa pra trabalhar, pra compartilhar, pra crescer e você tá aqui comigo, então pra mim isso já é muito importante. Eu tô super, super, super feliz e eu não canso dizer que eu tô feliz. Obrigada, obrigada, obrigada. E como eu disse na introdução do vídeo, uma das formas que eu tenho de agradecer é contando um pouquinho sobre a minha trajetória, pra você conhecer um pouco mais, não só sobre a Monarca dos Pais, mas sobre mim também. Então eu destaquei cinco curiosidades pra você conhecer um pouquinho mais. Vamos começar? Primeira curiosidade, quem sou eu? Quem é a Mônica Romero? Eu sou formada em publicidade e propaganda, não sou médica, não sou pediatra. Eu sou mãe, sou mãe do Lucas de 6 anos, da Larissa de 4 anos, casada com o Flávio. O Flávio é meu parceiro, não só na vida particular, mas também profissional. Ele trabalha comigo no Monarca dos Pais, em outros projetos que nós temos na internet. E eu entrei nesse mundo de internet, de sites, muito lá atrás, foi mais ou menos próximo do ano 2000, e eu comecei a trabalhar com internet, me apaixonei. E desde então, venho sempre calgando alguma coisa dentro desse mercado. E assim que o Lucas nasceu, eu comecei a, junto com o Flávio, eu comecei a vislumbrar um blog, alguma coisa que eu pudesse compartilhar minha experiência. E foi aí, por conta dessas pesquisas todas que eu estava realizando, que eu descobri que tinha um nicho, vamos dizer assim, muito interessante, que não era só das blogueiras, mas de pessoas que passassem informações verdadeiras, informações que você realmente possa confiar. E aí nasceu o Monarca dos Pais com esse propósito de informar, de ser realista, de ser verdadeiro e, claro, de nunca medicar ou excluir o trabalho de um médico, um obstetra ou um pediatra. Então, assim, diagnóstico não se faz pela internet. Informação, sim, você pode encontrar, mas o diagnóstico, o seu histórico, você tem sim que ter uma consulta, seja com obstetra, seja com pediatra ou alguma outra especialização para saber o que você realmente tem. Então, é nessa linha que eu já vou partir para a minha segunda curiosidade, que é como surgiu o Monarca dos Pais. O Monarca dos Pais, ao contrário de que muitas pessoas descobriram aqui no YouTube, o canal do YouTube é muito novo, ele não tem um ano ainda, ele começou em junho do ano passado. Mas o site é o Monarca dos Pais, ele começou em janeiro de 2013 e ele hoje tem mais de um milhão de feijos por mês, é um site já reconhecido e ele surgiu exatamente para poder passar informações idôneas, consultas que eu faço com médicos, com especialistas para poder passar sempre informação bacana para você. E eu tenho alguns colunistas que são especialistas lá no site, então é por isso que tem tanto conteúdo, por isso que tem tanta novidade, tanta coisa nova. acontecendo, não é só no site, mas também aqui no YouTube, também no Facebook e também no Twitter. Exatamente, é muita coisa, mas é um mundo, um universo único, o Monarca dos Pais é uma empresa só, mas ela está em vários formatos. Então, se você quer consumir todo o meu conteúdo em vídeo, o YouTube, quer consumir todo o meu conteúdo lendo, está lá no Monarca dos Pais, que é só um resuminho, tem no Twitter, tem também no Facebook, inclusive no Facebook, compartilhando outras mídias, outros sites, outras notícias muito bacanas que rolam daí do universo materno. Então, eu já vou até te dar uma dica bem rapidinha. Se você não quer perder nada, quer ficar sempre por dentro de tudo o que está acontecendo no Monarca dos Pais, assina minha newsletter. Vou deixar o link lá no descritivo, que fica mais fácil do que decorar, mas assina a newsletter, você vai ficar sempre por dentro do que está acontecendo no site, fora do site, no YouTube, no Twitter, no Facebook e muitas outras novidades que eu estou sempre compartilhando com você. E eu estou falando tudo porque eu já vou emendar agora na terceira curiosidade. Eu já fiz até congresso online aqui na internet. É verdade. O ano passado eu realizei o primeiro congresso nacional do Monarca dos Pais, chamado de Conapaz. Foi um sucesso. Teve uma receptividade enorme, não só por conta das pessoas que assistiram, que participaram, mas também dos palestrantes. Foram 24 palestrantes que são os expertos, os expertos em vários assuntos sobre alimentação, sobre neonatal, pediatria. Gente, foi incrível, incrível, incrível. Foi uma das maiores experiências que o Monarca dos Pais experimentou. E se você perdeu, na verdade a gente não tem uma programação agora para poder repetir esse congresso. Mas assina na newsletter. Quem sabe a gente muda um pouquinho de ideia, eu tenho novos planos, você vai ser uma das primeiras a saber. E agora, a quarta curiosidade. Quem é que trabalha comigo? Será que eu trabalho sozinha? Não, não trabalho sozinha. Não dá para fazer tudo isso sozinha. Eu tenho uma pessoa, que é uma das pessoas mais especiais da minha vida, que é o Flávio, que é meu marido. Ele me ajuda, ele trabalha full time comigo, não só no Almanac, como eu disse, e também nos nossos outros projetos. E além disso, nós temos mais dois escritórios comerciais que cuidam de toda a publicidade que aparece. Não só no YouTube, mas também no site, entre outras mídias que a gente trabalha. Então, na verdade, eu tenho uma equipe um pouquinho maior. Mas quem está aqui full time e é o Almanac dos Pais o tempo todo, sou eu e o Flávio. E você vai ter a oportunidade de conhecer ele por aí. E agora, a última curiosidade que eu tenho para te contar do Almanac, é uma coisa que já me perguntaram, na verdade. Tem muita, está tendo uma onda de pessoas querendo trabalhar no YouTube. E eu acho super válido. E é por isso que eu vou compartilhar algumas coisas com você. Que é, onde eu gravo e equipamento que eu utilizo? Eu gravo em casa. É verdade, eu trabalho home office. Esse aqui é meu escritório, a gente deixou ele todo decoradinho. Então, a gente tem três cenários dentro desse escritório. Tem um cenário para lá, que tem uns quadrinhos, tem uns vasos. E tem um cenário para lá, que tem TV. Então, a gente tem um pouco mais de flexibilidade para a gente poder gravar coisas diferentes e até mesmo assuntos diferentes, já que nós temos outros projetos. Eu trabalho em casa e eu gravo em casa por opção própria. A gente tinha, assim, a opção de utilizar estúdio. Só que o meu propósito, trabalhar home office, trabalhar com um projeto meu, era poder ficar mais perto da minha família. Então, se eu tiver que sair daqui e não puder conviver com meus filhos, né, durante os horários que eles estão aqui em casa, isso acabaria atrapalhando os meus planos originais. Então, enquanto a gente puder trabalhar aqui em casa, do jeito que a gente faz, é assim que a gente quer continuar. A gente tem uma qualidade de vida excelente, tem uma convivência com as crianças que é fenomenal. A gente está todo dia super presente. Claro que eu não gravo com eles aqui, eu gravo no período que eles estão na escola, mas nas férias, sim, eu gravo com eles. Com a minha filha, geralmente, sentadinha perto de mim, assistindo, que ela adora. O sonho do meu menino, de seis anos, do Lucas, é virar um youtuber. Então, quando eles querem gravar, a gente permite, a gente monta equipamento, deixa com que eles gravem, só que a gente não publica. A gente acredita que eles ainda são muito novos, para poder saber se o melhor para eles é ter essa exposição ou não. Então, a gente dá uma seguradinha, a gente acha que é muito cedo abrir um canal para eles. Mas, de vez em quando, eles aparecem nos posts, no meu blog, tem alguma foto, ou até mesmo num vídeo. Se eles quiserem aparecer, eles podem sim. E sobre o equipamento que eu utilizo, eu não quero estender muito, porque se você, por um acaso, não tem essa curiosidade, você não precisa ficar assistindo até o final. Então, vai ser bem breve. Eu vou deixar uma listinha do equipamento que eu utilizo aqui no final do vídeo. Mas, se você quer saber brevemente, eu já gravei com câmera de iPhone 6, com câmera de iPhone 7, com máquina fotográfica profissional, com microfone de lapela, com microfone que fica em cima da máquina. Já fiz vários formatos. Mas, hoje, o equipamento que eu utilizo é o que está escrito lá embaixo. A gente, claro, está sempre investindo, a gente quer sempre melhorar, a gente vai sempre melhorar. E esse é o meu objetivo. O que eu quero contar agora para você no final? Na verdade, não é contar, é compartilhar. Eu estou recebendo muito e-mail, muita mensagem, com curiosidade sobre mim também. Querendo saber um pouco mais do que eu faço, como que eu descobri, como que é a minha vida. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre algum assunto que eu não explorei nesse vídeo, ou que você quer que eu explore mais, pode mandar para mim. Pode mandar para concato.com.br Ou você pode deixar aqui no comentário. Parece mentira ou impossível, mas é verdade. Eu respondo a todos os e-mails que me mandam. Respondo a todos os comentários. Durante as minhas férias, alguns ficaram, infelizmente, sem resposta. Mas eu li a maioria, a grande maioria, eu consegui ler, sim. Mas alguns eu não consegui responder, porque acaba que o tempo se é curto quando volta de férias, né? Se me entende. Então, eu quero convidar você a participar comigo. Os vídeos que estão sendo todos produzidos agora são por sugestões de vocês. As mães me mandam, ou por e-mail, ou nos comentários dos vídeos. Então, eu estou sempre produzindo dentro do que vocês querem saber, dentro do que vocês procuram, para o canal ficar cada vez mais à sua cara. 10 mil é a primeira meta que foi batida. Assim que a gente chegar a 20 mil, eu posso gravar um novo vídeo sobre curiosidades. E aí, quem vai escolher as perguntas e as curiosidades é você. Então, escreve e a gente vai se ver num vídeo mais pessoal, quando a gente bater os 20 mil inscritos. Obrigada por todo o carinho. Beijo grande.